Fala pessoal, beleza? Eu sou o Atan e separei hoje para vocês um vídeo no canal de Htoto sobre como você pode parcelar a sua recarga através do Pique Picard em até 6 vezes. Quando você acessar o aplicativo no seu smartphone, você poderá ver as suas sugestões. Navegue até você encontrar recarga de celular. Informe agora o seu DDD e não esqueça de colocar o dígito 9. Depois toque sobre Continuar. Selecione qual é a sua operadora. E agora o valor da sua recarga. Você pode recarregar entre R$10 até R$130. Nesse caso, irei selecionar uma recarga de R$30. Verifique se a forma de pagamento no canto inferior está como o Pique Picard. Caso não seja, você pode selecionar a opção. E agora você poderá selecionar para utilizar também a sua carteira, além também de você poder selecionar outro cartão de crédito. Toque sobre Parcelar e você poderá ver as formas de parcelamento. Você pode parcelar em até 6 vezes. Vale a pena lembrar que a partir da segunda parcela, vai conter para você uma porcentagem de juros sobre o valor da sua recarga. Nesse caso, irei fazer o parcelamento dessa recarga em 2 vezes. É só tocar agora sobre pagar. E desse modo, você pode fazer recarga no seu smartphone, utilizando o seu Pique Picard e pagando em até 6 vezes. Se você for novo aqui no canal, peço que você se inscreva no canal para você continuar acompanhando mais dicas como essa. É só você rolar esse vídeo para a sua parte superior e tocar sobre esse botão e inscreva-se na parte inferior desse vídeo tutorial. Deixe também aqui o seu gostei. E nos vemos como sempre no canal no próximo vídeo tutorial. Muito obrigado a todos vocês e até breve!